FOTOGRAFIA 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 Escrita com a luz O light painting e a fotografia noturna são as melhores ferramentas para a gente perceber essa possibilidade de dar luz artesanalmente aos objetos e construir formas, volumes, sentidos ao que fotografamos. Quando a gente pensa em fotografia noturna logo me vem a cabeça a possibilidade de um recolhimento de ter um outro tempo na fotografia na construção da imagem é preciso planejar para construir Bom, sou Rafael Martins tenho 26 anos convido todos vocês a participarem desse curso de fotografia noturna e práticas de light painting que a escola pernambucana de fotografia do Recife oferece será um processo criativo venham se surpreender junto com a gente junto com a gente do Recife do Recife do Recife do Recife do Recife